O Roberto trabalha com dois violões. Durante muito tempo trabalha com um violão só. É uma música só que ele toca no show com um violão só. E cara, durante 22 anos eu nunca tive problema com o violão no palco, que é um momento extremamente delicado, porque ele tá sozinho no palco, sozinho tocando violão. E agora, uns dois, três shows atrás, pela primeira vez eu testei o violão quando eu coloquei na mão dele, o violão parou. E aí ficou aquela, acende o canhão, fecha, fecha canhão, aquela correria. Cara, eu preciso trocar o violão. E o outro violão, por sorte, estava prontinho, setado certinho, com afinação conferida, tudo. E se fez a troca. E o curioso é que a coisa é na fogueira mesmo. Porque durante esses 22 anos, na maioria das vezes, depois que eu fazia a passagem de som e o recheque do violão, eu já meio que descartava o stand-by, o reserva, até por questões de timbre e por troca mesmo, que não se costuma fazer. E naquele dia que precisou, o troço estava pronto. Como se fosse uma luzinha que piscou lá atrás e disse, cara, dá uma checada aí, deixa mesmo certinho. E realmente foi, foi tudo super rápido e funcionou. E se não tivesse sido desse jeito, ia ser um estresse do cacete.